Música Estamos de volta e já com pauta da sociedade civil que manda as reclamações e a gente vai lá averiguar de perto a situação. Moradores do residencial Polo Sul, que fica na zona sul da capital, reclamam da falta de limpeza e do mato que tomam de conta das ruas do bairro. Carro já não passa mais. O Matagal tomou de conta e fechou o que deveria ser a rua. Para quem mora desse lado, sair de casa só se for a pé ou torcer para veículos de aplicativos aceitarem a corrida, já que a parada de ônibus mais próxima fica a três quarteirões. Aqui a gente vive abandonado, abandonado lama com esse indício de muita proliferação de doenças, inclusive dengue. E aí a gente vive abandonado, não tem acesso a nada, você chama um carro de aplicativo e não vem, porque não tem condição de passar nada. Olha a rua, só que não tem mais rua, entendeu? E as chuvas, no período chuvoso, exatamente como agora, os carros estão se quebrando, afundando e a gente corre risco. Conforme moradores, o período chuvoso é sempre o mais difícil. Isso porque toda essa parte costuma ficar tomada pela água, um verdadeiro córrego a céu aberto. Eles contam que em tempestades passadas, a Defesa Civil já chegou a declarar essa região como uma zona de risco. A casa da dona Geiris foi uma das afetadas pelas enchentes. Ela narra a sensação de desespero ao acordar e ver a água invadindo a residência. Era muita água, quase cheguei a invadir a minha casa. Aí a Defesa Civil veio e falou que aqui é área de risco sim. Aí todos os anos é esse problema. Em 2020, quando foi uma hora da manhã que eu acordei e que abri a porta, eu abri a água entrando dentro da casa, fiquei desesperada. Digo, é hoje que não vai ter um sobrevivente aqui. O maior medo dos moradores é o risco de desabamento e de contrair doenças em meio à sujeira. O tema aqui é a casa desabar, porque como vê, tem várias rachaduras pela casa, a calçada está afundando, muito buraco na rua. Aqui faltam muitas coisas, o calçamento, pelo menos um calçamento, né? Porque o ideal seria algo melhor. A galeria é super importante, está faltando a galeria, está faltando porque aqui prometeram que tinha praça, tinha isso, tinha aquilo, que a rua tinha galeria, aqui não tem nada. Está aí, né, gente? A população falando de todas as promessas. Ano eleitoral este ano e as pessoas certamente vão ouvir essas e muitas outras promessas. As pessoas já estão cansadas. A gente foi atrás de uma resposta e enota a Saad Sul informou que intensificou os esforços na limpeza das ruas, visando prevenir transtornos decorrentes das condições climáticas, especialmente durante o período de chuvas. E no prazo de 20 dias, as equipes de limpeza estarão nessa região. Tudo bem que a chuva atrapalha e muito, acaba deixando a situação ainda mais alarmante, mas há esse problema de limpeza ali do mato que está tomando de conta, que certamente não aconteceu de um dia para o outro, né? A gente pede, inclusive, um pouco mais de agilidade na prestação deste serviço. A gente pede, inclusive, um pouco mais de agilidade na prestação deste serviço.